9 MADEIRA, 10 MADEIRA, 11 MADEIRA Eita, nóis Precisam tapar aquele buraco lá pra poder não ficar vindo os monstros, né? Tá 16 MADEIRA, 17 MADEIRA, tá ótimo E também tem, ah não Tá Aqui 64 E mais 4 de madeira Deixa eu descer aqui 62 Tá aqui Deixa eu ver aqui, peraí, deixa eu ver aqui como se faz aqui Que negócio Ah Preciso de um tipo, outro tipo Vocês vão ver o que eu vou fazer Não, às vezes aqui Também Como se faz aqui o mesmo? Ah tá, eu faço isso Depois eu Deixa eu tirar Deixa eu, peraí Vocês vão entender o que eu vou fazer Aqui Ótimo Eu já vou usar essa picareta Que lota Meu gasto, né? Eu ainda preciso dessa escadinha Não Aí você vai fazer assim Peraí Não Não, peraí Eu tenho que fazer aqui mesmo Eu faço assim, ó Coloca aqui Opa, não Tá bom Aí agora eu faço isso daqui É uma escada Não vou conseguir graveto Peraí É só fazer sem Tá, acho que dou assim já dá Aí deixa eu ver se eu posso fazer aqui agora Um, dois, três Um, dois, três Uma hora, depois Uma hora, depois Roupa Pois é Vou ter que tirar essa escadinha aqui Tá bom Opa Me devolve Aí isso daqui eu guardo, 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 guardo Não, guardo, guardo Não, guardo E eu tô com fome Vou comer aqui uma carne desalbeada Não, não quero Não, peraí Eu vou ter que fazer um Vou precisar de três E aí E aí E aí Agora eu tenho três Agora eu tenho três Deixa eu ficar com esse tipo de madeira Já Sabe o que eu tô precisando, gente? Uma cama Eu tô precisando de uma cama Mas cadê Ovelha Nesse mundo Ai, finalmente Eu vou ficar aqui, gente Que eu não Eu não gosto de matar os bichos Não é que eu sou amiga deles Vamos dizer É que Eu tenho medo Talvez eu Eu vou ficar aqui a protegida É até demais Eu sou muito ruim Um dia Eu vou gravar Um vídeo De pvp Pra poder dar uma melhora Né? Que tá ruim Se desce Tá bom Peraí Deixa eu ver uma coisa Deixa eu conferir aqui Uma coisa Ah Pronto Agora é isso não Agora, ó Olha Gente Eles tem que abrir a porta Eles tem que ir lá E achar o negócio Abrir o negócio E tem esse bloco aqui, ó Pronto, ó Pronto Matos É de verdade Tá Eu tô com fome Eu vou só pegar aqui O negócio aqui De Tá Eu posso comer isso? Posso 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 Quando a gente vier com muito mais fome Assim Aí eu Como? Tá Tá Vamos ver Ah, eu tô deixando Tá Hum Parece que tá de dia Mas tá de noite Porque, olha Daqui tá toda escura Ali, ó Ali parece que tem uma luzinha Aí parece que tá de dia Mas não tá de dia, né Hum 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 Tá, eu vou comer aqui Um olho de chara Peraí O olho de chara Tipo, é alguma coisa Deixa eu ver Não 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 tem utilidade Não 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 Vocês viram Vocês ouviram O barulho De De monstro Eu vou morrer Por que eu vou comer isso? Pelo menos eu Tô com Só um franguinho Ele tá recuperando Minha vida Tá Peraí Dá muita vontade De enfrentar eles Ah, então se for Pra enfrentar eles Eu vou guardar Tudo isso E eu vou deixar Só comigo Essa espada Eu vou deixar Aberto Que vai que depois Eu fico com medo, né Danado Ele me viu Esse chato Só pra lá Tô com muito medo Tô com muito medo Pra poder Lutar contra eles Ai, cara Eu preciso De você não ter medo Eu prometo Que um dia Eu vou gravar Vídeo de PVV Eu prometo Cara, eu tenho muito medo Eu tenho que passar o dia Não, eu vou tomar Não, eu vou comer Não Eu tenho que tomar Tô com muito medo Tô com muito medo Tô com fome 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 Vou ficar até aqui Se virem eles Eles vão conseguir me bater desse jeito Mas aqui Mas não passa Tá bom Vamos ver Demore pra ficar de dia, né? Ai, eu tô com muita vontade de enfrentar eles Mas eu tenho muito Muito, muito, muito medo Ai, meu Deus do céu Tô com medo Eu não sou que nem a Julia Maddie Girl Corajosa e pode lutar Eu não sou doada Eu prometo Que eu vou jogar muito PvP Pra poder conseguir Vencer umas lutinhas, né? Acabou, né? Quer saber? Olha o que eu vou fazer Não Aqui Seis Seis também Tô começando a amanhecer Tá bom Tô com fome Eu tô com fome Deixa eu comer Comi Ah, tá Tá amanhecendo Tô tão feliz Feliz, feliz Eu tô feliz Tô com fome Tô com fome Tchau. Deixa eu descer Tá 4 Novo dia no Minecraft Tem cavalo por ali Tinha muito cavalo por ali E tem alguns ali assim Mas não tem muito mais Sabe por que? Eu matei eles Vamos dupla a carne Olha lá, cavalo Vamos matar aí uns cavalinhos Se não quer comer Então eu vou te matar E você Você que era mãe dele E você também vai se morta Vai demorar um pouquinho Então tá, tchau É uma aranha? Não É nada Aqui assim A gente vai descer Ah, desce Dá pra fazer o capacete Eu tenho um capacete Deixa eu ver Só pra conferir Ah, tem um capacete Mas então eu vou fazer a bota Sabe por que eu tô guardando Em vez de usar Porque eu quero essa armadura Tipo assim Toda feitinha Ah, deixa eu guardar aqui Tá bom Ah, preciso de uma espada Ah, me solta Meu Deus Aqui uma espada Deixa eu matar mais alguns cavalo Olha, olha esse bug aqui Ah Que assim Eu tô aqui, ó Dentro do negócio Ah, é só eu pular aqui Assim, ó Ah, ah Descubou Descubou Tá Dois Ah, não deu nada Ah, chato Eu tenho dois lá Mais dois Quatro Então, tá Eu preciso de oito Eu preciso de mais quatro Obrigado Obrigada Obrigada Tá bom. Aí eu vou mandar só mais um pouquinho de cavalo, aí a gente termina o vídeo. Tá. Hã? Gente. Peraí, deixa eu voltar pra minha casa. Gente, que susto eu levei. Sabe por quê? Eu não sei se vocês escutaram, mas eu vi uma risadinha assim. Nossa, agora eu tô com medo de você. Que risada é essa? De quem é? É o bicho. Não é o bicho pai. É o bicho pai. Bicho pai? Não é o bicho pai. Não é o bicho pai. O bicho pai vai ver. Oh. Tá bom, vamos lá. Lá, 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 lá. Aí depois... Acho que tem. Acho que não tem mais cavalo não, né? Se tiver cavalo, os cavalo tá tudo longe. Pessoal, acho que eu vou acabar o vídeo agora. Porque... Já? Já. 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 Quer acabar já? Eu acho que eu já vou acabar o vídeo. Porque a gente vai se não ter quase nenhuma coisa pra fazer. Eu acho que no outro vídeo, eu acho que vai ter muita coisa pra fazer que eu vou pensar, tá? Então, muito obrigada por assistir o vídeo. Então, tchau, tchau. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tchau. E ela tá dando tchau? Ah, sim, ela também deu tchau. Eu também dei tchau? Aham. Obrigado a todos por acompanhar minha branqueirinha. Tchau. Te amo. Também te amo. Até logo, pessoal. Abraços. Até.